Bom dia galera! Bom gente, eu vim aqui fazer esse vídeo e postar no canal novo que eu criei agora para poder tirar dúvidas desta carabina aqui. Essa daqui é uma carabina GAM RUTEN 1250 modelo da antiga. Eu particularmente, como sou proprietário agora dessa, posso dizer para vocês com toda garantia que é a melhor carabina spring que eu já usei. Essa carabina eu comprei ela com o nosso amigo do tiro esportivo Evaldo Lucena. Essa carabina, a primeira vantagem dela que ela tem em tasgamo, é esse bloco aqui que está agora, já está camuflado, mas se eu botar bem que assim para vocês verem, ele é totalmente de aço. Foi o principal item que me convenceu a adquirir essa carabina. A coronha dela é madeira, muito bem acabada a madeira. Eu camuflei ela justamente para poder preservar essa madeira, preservar também a parte de oxidação da carabina. Essa alça de mira dela aqui, essa parte daqui de cima, ela é aço, ela só é plástico. Essa partezinha bem aqui debaixo. E essa parte mesmo que ela é plástica. O que toca no aço, essa parte que toca no aço que ela é plástica. Bom, essa mira dela, apesar de eu particularmente achar feia, mas é muito resistente e funciona perfeitamente. Essa carabina é o seguinte, eu sempre usei carabinas Hatsa, que aliás, eu tenho até uma aqui ainda, uma Hatsa Strike. E as Hatsa sempre me deram muita alegria. Mas tinha vontade de comprar uma carabina Gamo. Porém, eu particularmente tenho um pé atrás com uns blocos de polímero. Essa daqui é de aço. Então, com certeza já tem uma durabilidade maior. Só que essa carabina não é uma carabina que o cara anda vendo em qualquer loja. A única loja aqui no Brasil que eu vejo esta carabina é na Casa do Tiro, que se eu não me engano, está lá custando seus 3.500 e uma besteirinha. Ela é uma carabina que não vem com gás RAM. A mola original dela é essa daqui. Essa daqui é a mola que vem original dela. Então, meu amigo Evaldo customizou esta carabina. Botamos nela aqui uma mola da Elite de 75 kg com um pistão da Elite. Está aqui o pistão. Aliás, o pistão não aguentou a mola. Ela rachou. Olha assim, olha a cabeça aqui do pistãozinho do êmbolo. Não sei se dá de ver, mas tem quatro rachaduras neles aqui. Foi o que eu fiz. Eu moro bastante longe do meu amigo Evaldo. Ele me orientou e aí eu coloquei o pistão que veio original dela mesmo. Com uma mola de 75 kg. Quero ver se agora ela vai aguentar. E é o seguinte. Eu ainda não vi nenhum canal aqui brasileiro falando dessa carabina específica. Tem da G Magno, 1250. Da Grizzly, 1250. Tem um canal também que fala da Ruter Extreme. Mas dessa daqui eu ainda não vi. Eu coloquei aqui para mim. Eu vou fazer uns testes, fazer uns agrupamentos com ela. E vou postando aqui no canal. Quem for se inscrevendo, já eu agradeço. Eu não sou YouTube. Eu só sou mesmo um amante do tiro esportivo. E aí qualquer dúvida pode postar lá no canal. Os futuros inscritos, que quase lá não tem inscritos. Para a gente poder tirar essas dúvidas. Agora, uma coisa eu já garanto para vocês. A carabina é excepcional. Em comparação às outras carabinas que eu já usei. Já usei CBC. Já usei as Rats a 155, 150, 125, a 80. Já usei a Cometa. Todas as carabinas excepcionais. Mas nenhuma comparada a esta belezura aqui. Em potência e precisão. Eu até brinco com meus amigos. Que eu digo, rapaz, quando eu atiro com essa carabina aqui. Eu me sinto mais confortável do que quando eu atirava com a PCP Sumatra. Que eu já posso ir. Bom, gente. Aqui fica o recado. Qualquer dúvida pode postarem aí no canal. Que as dúvidas que eu vou tendo, os problemas que eu vou tendo com essa carabina. Eu vou postando aqui. Para ir tirando já dúvidas de futuros proprietários dessas carabinas. Valeu? Meu muito obrigado.